A CIDADE NO BRASIL Tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer mais um ASMR aconchegante E dessa vez eu vou fazer mais uma versão com o pincel na tela Porque vocês gostaram bastante e muita gente pediu para fazer mais Então eu vou fazer de novo de pincel na tela E eu espero que vocês gostem Não, é pincel na tela com os seus corpos A CIDADE NO BRASIL 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 Um... O que é isso? 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 O que é isso?